Oi pessoal, tudo bem? Desculpa aí a aparência, mas eu tô mandando um vídeo pra dizer pra vocês que hoje a gente não vai ter live, tá? Dos desdobramentos, não teremos, não sei se teremos culto à noite. O olho do ciclone tá passando aqui em Guaratuba agora, desde manhã, caíram muitas árvores, um estrago muito grande aqui na nossa cidade, muitos postes de energia caíram também, a gente tá sem energia elétrica, a gente tá sem internet, tô no 4G aqui no final da bateria do telefone já, mas tá todo mundo bem, não se preocupe que a princípio não tem relato de nada, mas o olho tá aqui, tá na praia, vários redemoinhos no mar, aqui na Bahia, o estrago é muito grande em Santa Catarina, foi terrível, né? Infelizmente, né? Que cumprindei uma profecia, né? Do furacão, né? Que ia vir, infelizmente, e veio sobre nós também. Ele ainda tá aqui o vento, tá? Tá bem? Mas tá todo mundo bem, não se preocupem, tá todo mundo bem, eu tô fazendo esse vídeo, a irmã Aldrin vai postar pra vocês aí no YouTube, nas nossas páginas, pra você saber e entender que não tem condições da gente fazer live hoje, tá bom? Peço que você desculpe, eu entrei agora, não tem como tomar banho, porque não tem luz, né? Então só tiramos a roupa molhada, porque caiu a árvore aqui em cima do nosso muro, a gente teve que amarrar na caminhonete, puxar pra tirar. Estamos na luta aqui, irmão, mas tá todo mundo bem, tá? Tá tudo tranquilo, todo mundo guardado aqui, graças a Deus, né? Entre mortos e feridos, salvaram-se todos, tá bom? Mas a gente não vai poder fazer live, então eu peço que vocês me desculpem. Você desculpe, eu entrei agora, não tem como tomar banho, porque não tem luz, né? Então só tiramos a roupa molhada, porque caiu a árvore aqui em cima do nosso muro, a gente teve que amarrar na caminhonete, puxar pra tirar. Estamos na luta aqui, irmão, mas tá todo mundo bem, tá? Tá tudo tranquilo, todo mundo guardado aqui, graças a Deus, né? Entre mortos e feridos, salvaram-se todos, tá bom? Mas a gente não vai poder fazer live, então eu peço que vocês me desculpem, que vocês entendam a nossa situação, tá? A gente não tem previsão de volta de energia aqui, tá bem complicado, tá bom? E eu peço que todo mundo ore por nós, e ore pelo povo do sul aqui, que a gente tá sofrendo muito com esse ciclone, ele tá aqui na beirada da praia já, né? A gente vê ele aqui, tá? Tá bem grave a situação, tá bem ruim, tá bom? Então orem por nós aí, pra que Deus nos guarde, nos proteja, e a gente se vê amanhando aí, tá legal? Um beijo pra vocês, Deus abençoe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Veio, Paulo. Veio. E veio. Olha as árvores voando. Vai lá, Rodrigo, vê, 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 vê. Fodeu, galera, pegou o preço. Tchau. Tchau? Carouco do. Carouco do. Hã? Carouco do. Misericórdia Aqui na entrada do Atami Só pra vocês verem como é que tá o negócio aí Vento muito forte, muito forte Deixa eu balançar a caminhonete Vento sul Agora sim, essa imagem aqui ficou muito legal Deixa ele seguro assim na coisa Gente, olha isso cara, que legal Olha ali Cara, tá balançando pra caralho Misericórdia Aqui na entrada do Atami Só pra vocês verem como é que tá o negócio aí Vento muito forte, muito forte Deixa eu balançar a caminhonete Vento sul Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau